Vamos fazer um negócio diferente agora pra vocês, é Vamos jantar no clima Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor que fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa canção Se enxergo bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando E quando a gente vai se ver de novo Vibrar de ter de volta na minha cama De calcinha com a minha blusa A nossa chama não se apaga Nem no dia é sol de chuva Pega um risco, fogo, caldo, rebolando Na piscina, nossa onda Nunca acaba, nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue ser assim Tão linda Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar essa nova história hoje Vamos ser mais que amor que fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Vai deixar você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave, jogar o rabitão O tris que tá cantando, então pega a melodia Aqui no caju pra baixo, o ritmo é assim Aquece o meu caju, faz uma sexta Me chama de zavado, puto cavajé Aquece o meu caju, faz uma sexta Me chama de zavado, puto cavajé Aquece o meu caju, faz uma sexta Me chama de zavado, puto cavajé Aquece o meu caju e faz pacete e desce Me chama de safado, puto cafajés Aquece o meu caju e faz pacete e desce Me chama de safado, puto cafajés Caju pra baixo e Kevin o Cristo Vá Kevin, vá Kevin, vá Kevin Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostosa no teu som Ela não quer flores, quer o baseado Pra ficar suave, jogar rapidão O caju que tá tocando, não pega a melodia Tem um baile de favela, o ritmo é assim Aquece o meu caju e faz pacete e desce Me chama de safado, puto cafajés Aquece o meu caju e faz pacete e desce Me chama de safado, puto cafajés Aquece o meu caju e faz pacete e desce Me chama de safado, puto cafajés Aquece o meu caju e faz pacete e desce Me chama de safado, puto cafajés Aquece o meu caju e faz pacete e desce Chama de safado o clube do Calfangés Aquece meu Caju Chama de safado o clube do Calfangés Caju pra baixo, tamo junto Conexão, conexão Caju pra baixo, e quebra o Cris Bora cantar sim Quebra tudo mulher Sapérico Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar a ficar Meu lugar não é aqui Mas se você topar Um romance proibido No meu particular Sem espaço é garantido E vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém E para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer eu entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar a ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar Um romance proibido No meu particular Seu espaço é garantido E vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Satelite 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 Todo mundo ama Chris Caju pra baixo Satisfação dessa Vem sentando Dois amigos O Vem bar do Caju Pra cima Junto Vamos